Fala pessoal, bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, deixa eu mostrar aqui pra vocês o meu equipamento. Eu tô com Venom Crater, com 936 de ataque, 250 de status poison e 25 de defesa ali, né, de bônus de defesa. Eu tô aqui, galera, com o set Helm, né, que é um set de Raghank aí bem bacana. Ele tem uma skill que vai ajudar bastante, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tenho o Defense Up, eu tenho essa skill aqui que é KO, que é o Nocaught King, né, galera, que vai ajudar eu a stunar mais fácil os monstros. Eu tenho o Capture Guru, que vai ajudar eu a saber quando o monstro tá pronto pra ser capturado. Eu tenho a Horn Maestro, né, que na verdade ela funciona mais aí pra Hunting Horn, ou se eu utilize algum item de chifre, né, no caso, de Horn, né. E tem uns itens que vendem também pra gente fazer combinação, né, galera. Tudo bem, vamos nessa, vamos caçar a Pink Hachian e conseguir um ingrediente muito bom, alguma coisa assim que ela falou. Aparentemente o Ace Commander, ele tem um problema, né, quando se trata de caçar Hachian. Talvez ele não goste de insultar a realeza, talvez em bater em uma moça, né, quem sabe. Tudo bem, vamos lá. Vamos lá, galera, vocês já sabem, vamos aí caçar a Pink Hachian. Eu tenho que ferir ali a cabeça dela, né, como subquest. É um dos motivos que eu quis vir com esse Hammer aí, que eu realmente quis fazer a subquest. Porque tem armas dela que eu quero fazer, né. No caso, evoluir a arma da Hachian pra dar a Pink Hachian, né. Beleza, vamos pegar aqui ataque. E eu vou focar ali também, vamos ver se vai me dar o buff, né. Que eu preciso de defesa contra fogo. Health, Stamina e ataque. Fire Starter, beleza, consegui aí um pouquinho de defesa. Se eu tomar alguns golpes de Fireball dela ali, eu não vou tomar tanto dano, né. In the Pink o nome da quest aí, né. Beleza, saio aqui no meio do nada, né. Não sei onde é que ela começa, galera. Ela começa uma área depois do acampamento, né. O acampamento ele fica nessa direção aqui, né. Eu tô com Herbal Medicina aí também, caso ela me envenene aí, né. Lembrando que Herbal Medicina é melhor do que Antídoto, né. Porque ela cura do Poison e ela ainda enche um pouquinho de vida, né. Por isso que é bem melhor aí trazer Herbal Medicina. Beleza, agora eu vou aumentar um pouquinho do ataque. Aumentar um pouquinho da defesa. Vou preparar aquela fentebol, né, galera. Beleza, tá certinho. Vamos lá. Opa. Tá aqui já. Bem na cara aqui mesmo. Não consigo... Ah, não fiquei longe o suficiente. Deixar preparada a Flash Bomb, né. Beleza. Vamos ver se eu consigo dar uma hammerada nela. Ela tá bem perto aqui, né. Nossa. O Hammer, ele... Ele vai muito pouco ali na ladeira. Já vi que é melhor eu me jogar e depois dar o golpe. Olha, eu vou bem mais longe. Carregado, ele vai... Pera, deixa eu... Espera ela fazer essas três corridas, né. Ela costuma sempre fazer aí. Vamos bater aqui na cabeça dela. Nossa, eu bati e pulei por cima da cabeça dela. Tem que tomar muito cuidado com essa rabada dela, que dá um belo dano, galera. Isso aí. Ela saiu do lugar. Pera aí. Tentar aqui de novo. Dano de Mount. Ótimo. Acho que dá pra eu dar um triple pound aqui. Não tem. Consegui. Nossa, dei sorte agora que ela tá na ladeira. Senão eu tomava. Não acredito que eu errei isso. Beleza. Confirmamos um dano ali, pelo menos. Aí. Aí. Opa, maravilha. Vou derrubar ela aqui. Ah, você tá de brincadeira. Já tá no chão. Esse aí foi instantâneo. Esperar aqui pra ver o que ela vai fazer. Opa. Agora você vai tomar. Ótimo. Consegui o Mount. Aí. Muita calma nessa hora. Vamos bater, 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 bater. Dá uma paradinha. Espera ela gritar. Bate, 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 bate. Tá. Agora dá pra eu ir até o final. Não vou me importar com ela se sacudindo aí, não. Ah, espero que eu... Ah, beleza. Consegui acertar ainda. É o último hit que é o mais forte e não acertou, né, galera? Mas... A gente não pode ficar aí sem confirmar um dano aí nessas chances, né? E... Oh, oh. Sai fora. Sai fora. Vamos esperar uma chance melhor. Oh. Não pode ficar muito perto da Pink Hatch. A Hatch a gente pode ficar ali bem perto até. Espera aí que ela vai fazer essa corrida de três sequências, né? Nossa, maravilha. Vem na cara ali. Opa. Um, dois, três. Eu vou fazer meu um, dois, três aqui. Um, dois... Não. Ainda deu um dano na asa. Vamos lá, galera. Vou ser muito cauteloso com essa Hatch, é que ela é muito bruta. Ela é meio complicada até. Beleza. Que a gente passou ali, no caso, antes da... Antes daqui do acampamento, né? Vamos lá atrás dela. Essa área aqui é bem pequena, né? Tem que tomar um pouco de cuidado. A Hatch ela é um monstro que ela gosta muito de combar, galera. Ela comba bastante. Ela é bem violenta. Então tem que ser bem cauteloso, né? Vou voltar... Espera aí. Vamos jogar um... Um, dois. Ótimo. Espera ela fazer alguma coisa, ó. Vamos lá aqui na cara dela. Ah, ela virou a cara lá pro outro lado. Beleza. Totei um pouquinho antes... Ainda acertei a pata. Maravilha. Totei um pouquinho antes ali que eu pensei que eu podia tomar a rabada dela ainda. Nossa, cancelei o ataque dela. E eu ia tomar. Essa rabada ela pega pelas costas também. O vento... Ô, ô, ô. Sai fora. Dá rabada em mim aí. Ô, opa. Não derrubou. Vai cair em cima de mim. Um pouquinho concentrado aqui. Espera aí. Ah, não. De novo. Beleza. Quando ela fizer esse ataque aqui, galera, corre em direção às asas dela, né? Pro lado dela. Porque ela sempre... Quando ela dá esse ataque aí, ela sempre vai fazer a rabada reta. Se a gente corre em direção ali aos lados da rádio, a gente consegue... Opa. Nossa, maravilha. Tem um... Bela rameirada aqui. A gente consegue escapar da rabada dela, né? Mais uma, galera. Oxe. Não entendi nada. Não pegou. Não pegou a rameirada agora. Sai embora. Ela é muito rápida. É muito violenta. Vou pegar a cabeça dela, então. Opa. Não. As costas. Ah, deu um double. Nossa, eu não acertei nem o rabo. Estranho. Sai daí, Rachi. Sai daí. Sai. Esperar uma chance melhor. Eu não quero gastar as flash bombs ali à toa, né? Vamos ficar muito perto dela, porque ela tem essa... Uma florada de fogo aí. Pega todas as áreas ali em volta dela. Ó, com a bombona aqui. Opa. Minha chance, minha chance. Ah, maravilha. Agora derrubou. Se a gente derruba assim, a gente tem uma chance a mais de bater nela sem perigo, né? Queria confirmar esse combo. Mais uma aqui na cabeça. Opa. Tá cansado. Essa aproximada é no dash. Confirma o combo. Nossa senhora. Deixa eu dar mais combo. Vai pegar. Maravilha. Maravilha. Hum... Estou pro lado um pouquinho errado. Tá. Se eu confirmei o primeiro e o terceiro hit, tá bom. O terceiro hit é o mais forte. É o que a gente vai... O que a gente quer confirmar aí com o Hammer, né? Vou te colar aqui pra frente É, pelo menos eu não tomo vento E... Onde você vai? Onde você vai? Ah, tá mudando de mapa Tá, até que eu tô me saindo bem com essa Pink Hatch Como eu tô há um bom tempo A esse jogar o Monster Hunter 4 Ultimate Eu não achei que ia me sair muito bem não Tava jogando bastante o Monster Hunter World É bem diferente aí, galera O gameplay deles Quando você tá jogando um E você volta pro outro Você fica meio que desacostumado Ou... O World me deixou mal acostumado, eu diria A jogabilidade lá é bem mais fluida Porque os outros Monster Hunter Vai dar pra eu ter confirmado o combo E... Ah, vou confirmar agora aqui Ah, não Opa, tá fora Pra perto não Esperar uma chance Beleza Deixa eu ver se eu não sei o John Bynie Ah, ele meio que se teleporta pro chão, né? Agora que eu percebi Se ele estiver fazendo a animação de descer pro chão E tomar a Flash Bomb Ele já se teleporta Já tá no chão já quando você vai ver É, olha lá Vou chegar com cautela aqui Opa Conseguiu um... Derrubar ela sem Knock Down Aí é melhor... Bom demais Sai, 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 sai Ah, não perdeu a chance Tá vendo? Toma cuidado Ótimo, ela tá cansada A animação vai ser um pouco mais demorada Opa Vou confirmar aqui um dano então Ah, já deu a rabada Meu sangue tá quase na metade Deixa eu tomar cuidado Não querer ser combado pela rádia não Ai, já veio com tudo, ó Já enchei o HP logo Pra ficar mais tranquilo, né? Preparar aqui a Flash Bomb Vamos lá, né? Vai parar, né? Opa, se moveu Ah, não Foi lá embaixo Tirar o Hammer Ai, detesto que o do monstro faz isso Ele vai lá do outro lado do mapa Pra poder descansar Só um tempo pra chegar até lá Bem demorado Nossa Vamos tricopar o Angeteiro Vou dar mais um Nossa Senhora Tá demorado então Mais um na cabeça Ih, peraí Se eu consigo cegar Ah, já tá no chão Volta aqui, meu Nossa Ela caiu e foi pra trás um pouquinho Ela caiu e deu um passo pra trás Agora eu quero ver eu errar Vamos aí, ó Ah, galera Já tá pronta pra capturar já Apareceu aqui no minimapa, né? Mas eu não vou querer capturar ela, não Vamos ter que finalizar ela de uma vez É que foi bem rápido Eu achei que ia demorar um pouco mais, né? Esse Hammer aí é um Hammer feito com partes do Gravius, né, galera? Então ele é um Hammer muito bom Muito bom mesmo, né? Oxe Aí um Binarhabra aí com 100% de chance de dar status Ainda chega meu offline ali na hora errada, né? Por que que ele não chutou antes? Peraí, vamos fazer o seguinte Vamos ver se ela já dormiu Nossa, não dormiu nada Aí eu cheguei agachando pra chamar menos atenção Não vi nada, tá? Vindo pra cima que nem doida aí Tem uma Flash Bomb aqui Vamos gostar dela com sabedoria Fica uma chance boa, né? Dá um ataque desse a qualquer, né? Aê, boa Certo Certo Bora Ótimo Não Ai, filha da mãe Tá Esse Remoblo ali tá bem agitado, né? Claro, o monstro já tá O monstro já tá morrendo já E eles ficam dessa forma mesmo Tentando tacar Poison no inimigo aqui o tempo todo Eu não quero tacar a Flash ficando lá no chão Opa É perigoso ficar sem saída aqui agora Aí Vai ficar me trolando agora, né? Então toma Então toma Vem assim então Vamos lá, galera Aí Finalmente Caçada A Hatch é um monstro aí Que eu recomendo Vocês terem paciência Tem um Shiny aqui Deixa eu pegar ele Hatch em Scale Aqui do Shiny É, eu recomendo vocês terem paciência Eu até baixei a câmera pra ver se eu tinha pego o Shiny mesmo Foi ele mesmo Mas tem que ter bastante paciência com a Hatch Se for pra cima dela com tudo aí Ela vai dar aquelas rabadas Ela vai dar O O O Double Flip, né? Que no caso ela gira duas vezes lá com o rabo Ela É um monstro sim Bem agressivo Então Tomem cuidado Ah, eu esqueci de trazer Trouxe picareta De Hammer é bem bacana Você se enfrentar ela Como vocês viram, né? Ela toma um bom dano Ainda tem aqui uma ajuda de KO, né? Preciso dar menos danos aí Menos golpes Pra poder Pegar o KO E a armadura Bonnie Tem essa skill Já é muito bom, né? Não sei se eu coloquei ali na Decoration, né? Mas essa minha armadura tá com a skill knockout Que já ajuda um pouquinho também E também porque eu gosto do design da armadura, né? Aqui é mais Fashion Hunter, né, galera? Eu acho bem bonita essa armadura Aí tendo uma defesa o suficiente Você pode passar aí qualquer monstro, né? Utilizando essa armadura Claro que tem umas habilidades que ajudam bastante, né? Tem outras que eu acho que ajudam mais do que essa de KO, né? De dar stun no monstro Como, por exemplo, ataque, né? Cada dano que eu der Dê mais ataque Já compensa bem mais, né? Mas Por enquanto não tem um set aí Bem interessante pra ataque Vamos Fazer com o que tem mesmo, né? É, a quest foi bem rápida até Eu achei que ia demorar um pouco mais Ah, beleza Ah, os Mianster Hunter agora vão encontrar o novo monstro, né? Que no caso é a Pink Hatch Os Mianster Hunter nas quests de Raghank, é claro, né? A Pink Hatch você não encontra nas quests de Lohank, né? É um monstro de Raghank Uma subespécie da Hatchian Opa! Temos uma apresentaçãozinha aqui O que é isso? Parece aqui um novo mercado Ou alguma coisa assim Não tô entendendo Ah, tá É na barraca do tiozinho aqui Vamos ver o professor, né? Ah, aqui estava você em pessoa Eu queria te ver Ah, sim Ah, beleza Ah, tá Ele tá falando Preste atenção no novo Wysium, né? Ele foi completado em nome da ciência Bacana Tá As pesquisas aqui começarão O quanto antes, né? Espera, estou esquecendo alguma coisa Ahn Estou esquecendo alguma coisa crucial, né? Uma coisa importante Ah, sim Mas é claro Como eu estava dizendo Eu estava dizendo alguma coisa Ele falou, né? A gente não vai começar ainda, né? Não sem a minha assistente Ela nunca retornou para Dandorna, né? Eu pedi pro Dragon Seer procurar por ela No nome da ciência, né? Hum, peraí Parece que ela tá tomando um chá Numa vila pequena Próxima da Ancestral Step, né? Mas que garota, né? Ele falou Tá lá de boa tomando um chazinho Ahn Ela ficou lá para tomar um chá Porque ela estava esperando uma Celta Queen Na Ancestral Step Sai fora da área, né? Ha Mas aparentemente o chá estava muito delicioso Ela esqueceu Peraí Falou que ela se empolgou lá E continuou bebendo um chá, né? Esqueceu que ela tinha que Tinha as coisas para fazer, né? Ahn Será que você pode me fazer um favor E espantar aquelas Celta Queen? É, tinha que sobrar, né? Porque sem a minha assistente Eu temo, né? Que a pesquisa aqui nunca começará Deu uma ênfase dele no... Nunca, né? No nome da ciência Ele quer que eu vou caçar em nome da ciência Eu vou caçar em nome de material Eu vou caçar em nome de dinheiro aqui Para sobreviver na vida Hunter, né, galera? Nome da ciência aí Tá O mestre da defesa tem ali alguma coisa para falar Mas eu vou deixar ali para o próximo vídeo, né, galera? Provavelmente pode ser alguma coisa da história Então a gente continua aí no próximo vídeo Bom, galera Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado dessa caçada Pink Hatch Se gostaram, deixem um like aí E se inscrevam no canal Caso queiram acompanhar essa série e outras E é isso, pessoal Eu vou ficando por aqui Nos vemos aí na próxima caçada Falou! Fui!